Vamos começar? Vamos começar. Vamos começar com os irmãos gêmeos, o Bruno e o Renato lá de Glicério. Olha lá. Bruno e Renato, ok, pra vocês. Muito obrigado, garotos. Idênticos, né? Idênticos. Idênticos, seus garotos. Pode montar aí um... Como é que é? Formar uma dupla setaria, já tá tudo bem. Agora tem a Ludmilla, que não é a cantora lá de Pereira Barreto. Olha a Ludmilla. E ela tá toda, toda, toda feliz. Toda feliz, mandando foto. Ela falou que todo santo dia tá ligadinha aqui no Bela Hora. Ela não perde nenhum programa, demorou? Olha que legal. Quem tá assistindo a gente também é a Paula. A Paula é aqui de Arassatuba. Olha a Paulinha aí. Muito obrigado, Paula. Olha só, vendo eu e você lá, demorou. Eu conheço a Paula. Tá vendo que legal? Quando tá muito calor, ela leva água pros cavalos que passam o dia amarrados, sabia? Ah, que bonitinha, né? Pensando nos animais. Nos animais. Eu conheço a Paula, muita gente boa. Muita gente boa. Olha só, Paula, que bom. Quero desejar parabéns antecipado pro Gabriel, que mora em um sítio que fica no distrito de Dracena. Ele vai fazer 17 anos. Parabéns, Gabriel. Parabéns pra você, viu? Parabéns mesmo. Muita saúde pra você e pra toda a família. Olha aí um fã mirindo bem na hora. É o Ricardo. Sabe onde mora o Ricardo? Não, aonde que é? Santa Mercedes. Caramba, olha. Santa Mercedes. Todo estiloso. Olha o cabelo do Ricardo. Parece o meu, né? Tá todo estiloso. E o meu, você vê, cada vez mais pretinho. Agora você, demorou. Comigo. Gente, tem mais gente fazendo aniversário, viu? Eu quero mandar um abração, sabe pra quem? Pro senhor Orlando Gadioli e também pra Fátima Gaudioli. Eles são de São João do Pau D'Alho. Ah. O senhor Orlando fez... A Fátima fez aniversário na semana passada e o senhor Orlando tá fazendo sabe que dia, não é? Quando? Hoje, gente. Ô, senhor Orlando. Ô, não. Aí, ó. Abração, hein? Abração pro senhor. Muita saúde. Muita saúde, muita alegria pros dois. E obrigado pelo carinho, porque eles estão todos os dias aqui com a gente. Que legal, que legal. Agora tem a foto da Gislaine e do César. Olha só que casal simpático. Eles são de Campuci, que é um bairro lá em Presente Prudente. Presente Prudente, legal, legal. Tem mais um casal chegando aí, ó. É a Cátia e o Márcio de Rinópolis. De Rinópolis, Cátia e Márcio. E tem mais um pequenininho, Hernandes, que gosta de ver o Bem Na Hora. Ele é o Matheus Felipe lá de Oswaldo Cruz. Olha só que gracinho o Matheus. Agora vamos ver a foto da Eliana. Vamos, vamos. Cadê a Eliana? A Eliana é de Flórida, Paulista. E ela também tá ligadinha todos os dias. Muito obrigada, Eliana. Que legal, deve estar fazendo ginástica e alguma coisa assim. É, parece que tá andando ali. Olha que bacana, os irmãos Jackson. Os irmãos Jacksons? Ó, de onde são os Jacksons? Irmãos Michael Jackson. Tá aí, tá aí, né? Esse pessoal é fantástico. Ronan, solta o hino do Palmeiras pra gente. Olha aí o palmeirense que assiste o Bem Na Hora, o Eduardo. Cadê o Eduardo? Cadê? Ô, Palmeiras! Grande, o palmeirense. Ele é de Adamantina. Olha só. A foto dele aqui pra gente. Quem mandou foi a Ana Lúcia. Foi a Ana Lúcia. Ana Lúcia que mandou. Olha aí, tem a cidade que a Demorou fala que mora os sapos felizes, que é Brejo Alegre. A gente falava isso na faculdade. Chegava o ônibus de Brejo Alegre, olha lá, os sapos felizes. Beijo pra vocês e pra Brejo Alegre também, tá bom, gente? Bom, Demorou, antes da gente encerrar aqui, vem ver comigo esse anjinho. Porque eu sei que você vai gostar. Hoje é aniversário de três aninhos da Maria. Você sabe quem é a Maria? Eu sei. Uma fofinha. Uma fofinha que é a minha netinha, gente. Tá fazendo há três anos hoje. E antes de dormir, ela fez uma oração. Escuta essa, casa. Ela fez uma oração pra agradecer pelo presente, pelas pessoas e até pelo bolo de aniversário. A mãe pediu, falou, agradeça, filha, pelo seu aniversário. Olha só o que deu. Obrigada pro meu presente, Papo Céu. Obrigada pra minhas pessoas. Obrigada pro meu povo, que aniversaram. E obrigada pra mim. A história do Zé, que eu também não sei quem é. A gente conta amanhã. Tchau, tchau.